Olha só que a gente vê as minhas do esporte o tema é acessibilidade e a gente vê as crianças também crianças sendo inclusas e desfinando aí a gente vê os pais também participando a gente vê os pais também a gente vê as crianças a gente vê os pais também Vamos lá. O que a gente vê é a criança trazendo vários tipos de limitação, focando na temática da Flixte desse ano, a escola Marcelo Tadeu. Esse é o rodal. O que a gente vê é a criança trazendo vários tipos de limitação, focando na temática da Flixte desse ano, a escola Marcelo Tadeu.